Ô Maceió, parabéns pra você agora, com seus duzentos anos de história, com seus duzentos anos de amor. Pessoal, essa é a gravação de mais um quadro na esteira. Vamos ver qual é o deputado que está chegando para falar com a gente. Licença, deputado, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma proposta para o senhor. Quero lançar um desafio. Eu tenho uma pergunta, o senhor tem um tempo da próxima esteira para responder. Topa? Topa. Então vamos lá. A gente sabe que o Brasil está vivendo uma crise política e econômica muito acentuada. Com a instalação do impeachment, como que esse cenário fica? A tendência é melhorar a crise, porque o impeachment vai dar uma solução de impeachment a presidência, de tirar a presidência ou não tirar a presidência. Mas o mais importante é que isso tem uma relação de causa-consequência. A causa é a mentira. E a consequência da mentira traz esse processo de indefinição do impeachment, das pedaladas, da irresponsabilidade fiscal. E ganharam um governo mentindo para o povo. O que acontece é isso. Essa insegurança jurídica e tudo isso que está acontecendo no país, política e economicamente, é por falta de governo, de governabilidade. Tenho a impressão que o impeachment é a maneira correta de avaliarmos isso e apresentar o povo brasileiro. Tá certo. Muito obrigada pela participação, deputado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.